Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, um enchopadinho de frango Ah, pra mim também E por último, traz um café americano Ah, pra mim também É muito bom, é sempre A vida é muito boa Ei, rapachinho, o que você tem? Ah, que coisa? Esperem um bocadinho Nada de exaltações, hein? Olha, professor Girafá, ele sabe agora mesmo Nada de exaltações Não me diga que... Não me diga que... Bom, isso é tudo Agora você notou direitinho o chavinho Sim, a senhora vai querer sopa E ele também A senhora vai querer arroz E ele também A senhora vai querer ensopado de frango E ele também A senhora vai querer café E ele também Estava me esquecendo da sobremesa Que tonta que eu sou E ele também É Eita, vendo Isso é jeito de me tratar, o Chaves É que o senhor também vai querer sobremesa, não é? Ah, sim, claro que sim Deixa eu ver, pente aí Que sobremesa nós vamos pedir, hã? Chave, é que eu não consigo me decidir Por que não pensa você? Ah, é que quero evitar a fadiga É Está bem Chaves, pega sorvete de baunilha com biscoitos Tá, não temos biscoitos Hum, então Um flan com biscoitos Não temos biscoitos? Ah, é? É um sorvete de chocolate Com biscoitos Não temos biscoitos Ora, mas não tem nada aqui Então traga um toche de coco Sim Com biscoitos Mas não tem biscoito Mas também não grite que não somos surdos Traz então só os biscoitos e pronto Olha, por que que você não traz o que nós pedimos antes e depois então veremos a sobremesa com calma Isso, isso, isso O que aconteceu? Eu matei O rato? Um rato estou de trabalhar aqui, não é? Aqui está o seu café, professor Girafales Obrigado, doutorina Desculpe ter demorado, mas é que eu tinha outras coisas pra fazer na tua Não se preocupe, não se preocupe Quer mais alguma coisa? Hum, talvez uns biscoitos Não tem biscoito Bem, é verdade Lembra-se que a caixa de biscoitos estava vazia? Bem, não estou vazia, hein? Lembra-se que havia uma ratoeira dentro Shhh O que aconteceu? O que aconteceu? Sem exaltações Mas veja só, tinha que ser o Chaves mesmo É que eu queria matar um... Shhh Agora mesmo eu lhe trago um outro café Mas não iria incomodar? De forma nenhuma pode entrar Não, não, eu quero dizer, eu que tenho que entrar e eu já trago Ah, sim, sim, obrigado E você, Chaves, anda, limpa toda essa sujeira Sim Tchau 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 com esse serviço. Eu tenho fome. Eu também. Sim, já vou. Olha, Jaiminho. Fala. Não me leve a mal. Mas ultimamente você tem estado muito elegante. É o mesmo que pensam todos em tanga mandápio. Sim. É que todas as mochinhas de lá são inteligentes. Você está muito em forma. Bom, a gente faz o que pode. Sim, sim, sim. Olha, mas você ainda não disse o que pensa de mim. É a senhora que vai pagar a conta, não é? Sim, por quê? Bom, é que a senhora também já deve ter sido muito bonita. Tempo pretérito? Não. Tempo pré-histórico. Mas agora eu não lhe pago nada desse almoço, porque... Olha, Jaiminho. Você tem boa vista? Mais ou menos, mais ou menos. Pode me dizer o que é aquela coisinha branquinha que está se movendo por ali? Hum, de onde? Ali, perto do balcão. É um rato. Um rato. Ah! O que disse? Um rato. Um rato! Um rato! Um rato! Não vai ser isso, não é? Não vai ser isso. Não vai ser isso. E o gato? Bem, obrigada. Quero saber o que ele tem feito. Ah, nada. Passo o tempo todo dormindo dentro da estufa. Aqui está. É café frio, hein? Obrigada. Não importa. Não importa. Puxa, o senhor foi o único que não saiu correndo. É, que eu quis evitar a fatiga. Bom, e além disso, a mim os ratos nunca me incomodaram. E no fundo, até me parecem simpáticos. Principalmente quando serão pequenininhos. Você já viu um rato ainda bem pequenininho? Sim, é assim meio cordeirosa, não é? Não, não é? Olha, diga para a dona Florinda que ultimamente o café está ficando cada vez mais forte. Agora, tá ótimo. Obrigado.